Bom dia, que bom ter você comigo para a leitura da Bíblia. Estamos no terceiro dia vendo o livro de Deuteronômio. Chegamos ao capítulo 5. Ele não tem notas, então vamos ver o capítulo 5 e depois seguir vocês também. Diz assim, Moisés convocou todo Israel e disse-lhe, Ouve, ó Israel, as vezes e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aviança, mas conosco, que estamos hoje aqui ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face no monte, do meio do fogo. Durante aquele tempo eu estava entre o Senhor e vós, para vos transmitir suas palavras, Porque, aterrados pelo fogo, vós não subistes ao monte. Ele disse, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, representando o que quer que seja do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostarás diante devas para render-vos culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração e a quarta geração daqueles que me odeiam. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Guardarás o dia do sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor, teu Deus. Trabalharás seis dias e neles fará todas as tuas obras. Mas no sétimo dia, que é o repouso do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro dos teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que fostes escravos no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou observasses o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolongue teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor, teu Deus. Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada o que lhe pertencer. Tais são as palavras que no monte, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, o Senhor dirigiu com voz forte a toda a vossa assembleia, sem juntar mais nada. E escreveu-as em duas tábuas de pedra, que me entregou. Ora, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas, e vistes o monte ardendo em fogo, viestes ter comigo, com vossos chefes de tribo, e vossos anciãos, para dizer-me. Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do seio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem, sem que este morra. Qual é o mortal que pode ouvir como nós a voz do Deus vivo, que fala do meio do fogo, e permanecer ainda vivo? Quanto a ti, aproxima-te para ouvir o que dirá o Senhor, nosso Deus. Depois nos dirá tudo o que Ele te disser, e nós, ouvindo-o, obedeceremos. Ouvindo vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor disse-me. Ouvi as palavras que este povo te disse. Está bem tudo o que disseram. Ah, se tivessem sempre este mesmo coração, para me temer e guardar os meus mandamentos. Seriam, então, felizes para sempre, ele e seus filhos. Vai e dize-lhes que voltem para suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo. Vou expor-te todas as ordenações, as leis e os preceitos, que lhes ensinarás, para que observam na terra que lhes dou em possessão. Observai, pois, todas as ordens do Senhor, vosso Deus. Não vos aparteis dela nem para a direita e nem para a esquerda. Seguireis exatamente o caminho que o Senhor, vosso Deus, vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ídes possuir. Capítulo 6 Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor, vosso Deus, me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra aonde ídes entrar, para tomar posse dela. Assim temerás o Senhor, teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo. E teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, ois, ó Israel, e cuidarás de cumpribos, para que seja feito e te multipliques copiosamente na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao deitares ou ao levantares. Hás de prendê-los a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra que deu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó jurou-te dar grandes e excelentes cidades que não construídes, casas mobiliadas e cheias de todas as sortes de coisas que não ajustastes, poços que não cavastes, vinhas e ovivais que não plantastes, e quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer o Senhor que o tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor, teu Deus. A ele servirás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses entre os das nações que vos cercam, porque o Senhor, teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso. Sua cóvera se inframaria contra ti e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor, vosso Deus, como o tentastes em massa, para observareis suas ordenações, seus preceitos e suas veis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas felizes e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te, quando expulsasse de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar mais tarde que são estes mandamentos, estas veis e estes preceitos que o Senhor, nosso Deus, nos prescreveu, tu, vezes, responderás. Éramos escravos do faraó, no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. A nossa vista operou o Senhor prodígios e grandes espantosos sinais contra o Egito, contra o faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que, com juramento, havia prometido a nossos pais dar-nos. O Senhor ordenou-nos que observássemos toda essa lei e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, como fez até o presente. Seremos, pois, tidos por justos se tivermos o cuidado de nos confrontar ou conformar a toda essa lei diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos mandou. As notas do capítulo 6, versículos 4 e 5. Estes versículos resumem em profundidade os princípios essenciais da religião. Numerosos israelitas os lembram diariamente como fez Jesus. 13 e 16. Foram textos utilizados por Cristo para repivir o tentador em Mateus, capítulo 4, versículo 7 e 10, Lucas 4, 8 e 12 e também, a respeito de massa, nós devemos ver a nota de Êxodo 17, do 1 ao 7. Peitura do 7 Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra que vais possuir e tiver despojado em teu favor muitas nações, os eteus, os gergezeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os eveus e os jebuzeus, sete nações maiores e mais poderosas que tu, quando o Senhor, teu Deus, as tiver entregado, a tu e as tiver vencido, então as votará ao interdito. Não farás pacto algum com elas, nem as tratarás com misericórdia. Não contrairás com elas matrimônios. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás de suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses. A cobra do Senhor se inframaria contra ele e não vos destruiria prontamente, mas eis que vos procedeis a seu respeito. destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas aceras de madeira e queimareis suas imagens de escultura, porque és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, o qual te escoveu para seres seu povo, sua propriedade exclusiva, entre todas as outras nações da terra. Não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escoveu. Ao contrário, sois o menor de todos. Mas o Senhor vos ama e quer guardar o juramento que fez aos vossos pais. Por isso, a sua mão poderosa tirou-vos da casa de servidão e livrou-vos do poder do faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor, teu Deus, Deus é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a milésima geração para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Mas castiga diretamente aqueles que o odeiam, exterminando-os e infringindo sem demora o castigo direto aqueles que o odeiam. Observai, pois, as ordenações, as leis e os preceitos que pros prescrevo hoje e praticai-os. Se ouvir dizer esses preceitos e os praticar-des fielmente, o Senhor, teu Deus, guardará para contigo a aliança de misericórdia que jurou a teus pais. Amando-te, abençoando-te e multiplicando-te, abençoará o fruto de teu ventre e o fruto de teu solo, teu trigo, teu vinho e teu óleo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Serás bendito mais que todos os povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéreo, macho ou fêmea, tanto entre os homens como entre os animais. O Senhor apartará de ti toda a enfermidade e não permitirá que te toque nenhuma daquelas funestas epidemias do Egito que conhecestes, mas ferirá com elas todos os que te odeiam. Devorarás todos os povos que o Senhor, teu Deus, te entregar. Os teus óbvios não terão piedade deles. Não servirás aos seus deuses, porque isso te seria um laço. Se disseres no teu coração, estes povos são mais numerosos do que eu, como poderia eu despojá-los? Não os temas. Lembra-te do que fez o Senhor, teu Deus, ao faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus óbvios viram, dos sinais e dos prodígios que o Senhor fez quando te tirou do Egito com a sua mão forte e seu braço poderoso. O mesmo fará ele a todos os que temem. O Senhor, teu Deus, enviará mesmo vespas contra eles, até destruir e exterminar todos os que tiverem escapados e se houverem ocultados da tua presença. Não te assustes por causa deles, porque tens o Senhor, teu Deus, no meio de ti, um Deus grande e temível. Ele expulsará pouco a pouco essas nações de diante de ti. Tu não as destruirá de uma só vez, para que não se multipliquem as feras ao redor de ti. O Senhor, teu Deus, as entregará a ti e semeará o pânico no meio delas, até que todas sejam exterminadas. Entregará aos seus reis nas tuas mãos e tu apagarás os seus nomes de debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir, até que os tenha derrotado. Queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, mas não cobeçareis a prata e nem o ouro de que são revestidas, nem delas tomareis nada, para que isso não seja um laço, pois são uma abominação para o Senhor. Não introduzirás em sua casa coisa alguma abominável, porque serias como ela votado ao interdito. Considerai-a como imunda e abominável, porque é votada ao interdito. As notas do 7, 7 e 10. Diretamente, literalmente, em face, sentido, que castiga antes de tudo a própria pessoa do delinquente. E o 25, laço. Esse metal poderia ser prejudicial àqueles que o guardassem. Agradeço você que acompanhou a leitura dos capítulos 5 a 7 de Deuteronômio. Convido às 7 horas para a leitura do 8º capítulo e o 9º e também para assistir qualquer um dos demais vídeos do canal. na virada do dia temos o santo do dia, nas 7 horas essa leitura, 9 horas o primeiro terço, 9 e 15 o segundo terço e 19 horas comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.